Nesta aula vamos continuar a aprender sobre as funções geradoras do JavaScript. Particularmente vamos adicionar um parâmetro à função geradora para a gente ver que a função geradora também aceita parâmetros do jeito que as outras funções normais aceitam. Vamos definir aqui uma função geradora. Como é que faz? Você faz a palavra-chave function seguida do quê? Seguida do asterisco. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, obter número. Vamos fazer de maneira diferente. Vamos adicionar uma variável aqui como parâmetro. Vamos chamar número inicial aqui, sei lá. Então, vou fazer assim, yield, número inicial, mais um, número inicial, mais dois, e assim por diante. Essas coisas aqui, só para a gente ilustrar um exemplo de como a função geradora também pode aceitar parâmetros. Então, eu defini essa função geradora, chamada obter números, que contém o parâmetro número inicial. Para cada yield, a gente só pega o número inicial e adiciona um, adiciona dois, adiciona três. Então, quando a gente chamar obter número, é uma função geradora. Vamos botar um número aqui, sei lá, 17, por exemplo. 17. Ah, vou botar 18 ou não? É 17 mesmo. Quando eu chamar a função geradora, o que é que a gente obtém? Um objeto generator, certo? Então, vamos botar esse generator, objeto generator, tenta a variável gen, que eu tinha definido anteriormente. Então, deixa eu fazer, vou usar o let, deixa eu fazer outro número, vou chamar generator, certo? Desculpe. Então, tem a variável chamada generator, e foi obtida com a chamada do obter número 17. Aí, quando a gente tem o generator, a gente fala o quê? O ponto, next, chama o método next, para poder o cara percorrer a função e vai chegar no próximo yield, pega o valor, que nesse caso vai ser o quê? Vai ser 17 mais 1, que é 18. Então, pegar o 18, vai retornar um objeto cuja propriedade value é 18. O done vai ser falso, porque ainda não terminou de percorrer todo o bloco da função, né? Então, assim por diante, fala o generator next de novo. Ele vai para o próximo bloco, chega no próximo yield, pega o número inicial, 17 mais 2 é 19. Chegou aqui. Um objeto é retornado, cuja propriedade value é 19, o valor que foi retornado pelo yield, né? Foi dado pelo yield. E o done ainda está falso, porque ainda tem mais a percorrer pela função. Não chegou ao final, ainda não. Aí vai de novo, pega 20, por quê? Porque foi no outro yield. 17 mais 3 é 20. Chegou aqui, done, falso ainda. Vai de novo, chegou no final da função, done virou true. Não tem mais nada para percorrer. Um valor vai ser undefined, porque a gente não tinha retornado nada mesmo. Certo? Então, esse exemplo é só para ilustrar que a função geradora também pode aceitar parâmetros. Não é obrigado a ser sem nenhum parâmetro. Então, o parâmetro só vai ser substituído aqui nos valores, aqui nesse caso, da variável número inicial. Aí, quando você percorrer a função, o valor vai ser substituído aqui sempre. Daquilo que você passou inicialmente para poder obter o objeto generator. Então, por essa aula é só e até a próxima!